Olá! Que bom que vocês chegaram! Eu tinha acabado de falar para os meus netinhos, o Leco e a Tiziane, como estou orgulhosa deles! Eu sei que toda avó fala isso, mas sentem aqui um pouquinho que eu explico o porquê. Estão vendo essa moça toda chique, vestida de noiva? Hehehe! Sou eu quando casei há muitos anos! Quem vê hoje não dá muita coisa, mas eu era charmosa e achei um marido que era lindo! Essa foi a primeira casa. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha bastante amor. A gente brigava às vezes, mas isso acontece com todo casal, né? Logo tivemos nosso filho, o Nico, pai do Leco. Eu achava que com a família completa seríamos felizes, mas as coisas só pioraram. Meu marido dizia que era o estresse do trabalho e toda semana ele descontava em mim. O Nico sempre ouvia tudo. Aqui foi quando ele foi embora e eu fiquei sozinha com o pequeno. Não sei o que sentir. Só sei que o estrago já estava feito. Ele brigava muito na rua e até na escola. Achei que fosse só uma fase. Quando ele casou, pensei que fosse tomar jeito, mas a fruta não caiu muito longe do pé. É triste ver um filho nosso fazendo essas coisas. Nem os gêmeos amoleceram o coração do pai. E eles também cresceram num ambiente violento. Pensei que a história fosse continuar se repetindo. Mas um dia, meus netos procuraram ajuda. Foi por causa desse dia aqui, quando tiveram uma palestra na escola. Lá, eles entenderam o que é violência doméstica e como as relações familiares precisam de respeito. Na época, meu filho saiu de casa. Mas hoje, um novo caminho é trilhado e minha nora sempre traz os pequenos. Dá um orgulho danado ver esses dois tão unidos. E escrevendo uma história diferente pra nossa família. Se a história da sua família é parecida com a da minha, você também pode mudá-la.